É, não é mortadela mais não, não é mortadela mais não, o bagulho tá melhor agora, agora é, aí ó, o dinheiro que Lula roubou, olha aí ó, o dinheiro que Lula roubou, não é pouco mortadela mais não, não é pouco mortadela mais não, ei, não é pouco mortadela. Calma, sem tocar por favor, sem tocar, olha aí ó galera, melhorou, 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 quem pagou, quem pagou, mentira, mentira, mentira. Não sabe quem eu sou, não sabe quem eu sou, não sabe quem eu sou. E aí que vai? E aí que vai? E aí que vai?